Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje nós vamos falar de insalubridade por absorção termal. Quando a gente vai no anexo 11, ele é caracterizado por limites de exposição ocupacional, de forma que, se a exposição estiver acima do limite de exposição ocupacional, o trabalhador terá direito ao recebimento adicional de insalubridade. Porque acima do limite quer dizer que você está adoecendo ele. Então a empresa vai lá e paga a multa. Tendo isso em mente, o que a gente vai pensar? E a parte de absorção pela pele? Como que fica isso? Eu já vou te dar a resposta aqui. Absorção pela pele no anexo 11 não dá direito ao adicional de insalubridade. Pronto, acabou. Já vou quebrar de cara isso daqui. Se você acha que tem um trabalhador que está lá exposto ao agente químico por absorção pela pele, esquece. Esquece. Isso é errado. Adicional de insalubridade não tem nada a ver. O que é o enquadramento de insalubridade pelas substâncias do anexo 11? Eu quero até mostrar para vocês um erro de um perito nisso. E olha só para vocês verem. O que está falando aqui? Bom, esclarecimento solicitado pela reclamada. Poderia o ilustre perito informar se o agente químico toluene é mencionado no quadro 1 do anexo 11 da NR15? Resposta. Existe com ação no quadro 1 do anexo 11 da NR15. E com observação na coluna. Absorção pela pele também. Hum. Vamos ver. Caso positivo no quesito anterior. Poderia o ilustre perito informar qual limite de tolerância é destacado pela norma? Vamos lá. Resposta. A norma limita 78 ppm e 290. 290 o quê? Já tem um erro aqui. Tem que colocar a unidade. Mas pode ser observado acima que na coluna intermediária existe o reconhecimento de absorção pela pele. Não estou negando isso. Mas vamos lá. Poderia o ilustre perito informar qual seria o método de avaliação das disposições ocupacionais dos agentes químicos destacados no quadro 1 do anexo 11 da NR15? Qualitativa ou quantitativa? A resposta do perito. Existe a coluna onde é analisado somente quantitativamente. E existe a coluna onde pode ser considerado qualitativamente. Isso aqui é um erro grave. Grave, 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 grave. Poderia o ilustre perito informar qual foi o resultado através da avaliação quantitativa do agente químico tolueno? No caso do agente químico tolueno, a avaliação é qualitativa. Errado? Demonstrado no quadro do anexo 11 da NR15. Eu vou mostrar porque isso está errado. Fazendo analogia ao quesito anterior. Poderia o ilustre perito dizer se a avaliação ultrapassou o limite de tolerância conforme o anexo 11 da NR15? Conforme já mencionado outras vezes nos quesitos do agente químico tolueno é absorvido pela pele. E a análise é qualitativa. Errado de novo. Poderia o ilustre perito dizer qual foi a forma de contato que o reclamante esteve exposto aos agentes químicos? Dérmica, respiratória, dérmica, resposta, contato dermal, contato dérmico. Olha o que o perito tentou induzir. Olha, se você tem exposição dérmica ao tolueno, eu vou te falar, você tem exposição inalatória. Porque ele é um solvente, ele é líquido. Então, se você tem contato com a pele, eu já vou te adiantar. Vai ter absorção pela pele também. E qual foi o grande erro aqui, pessoal? Qual foi o grande erro que as pessoas não conseguiram derrubar esse perito? Porque eu falei a todo momento que está errado. Está errado, estava errado e estava errado o que as pessoas falaram. Vamos pegar aqui o que fala a nossa NR15, pessoal. Eu queria saber aonde no anexo 11 é mencionado que a absorção pela pele e o enquadramento é qualitativo. Vamos olhar. A única coisa que eu vejo no anexo 11 é nas atividades ou operações na quais trabalhadores ficam expostos aos agentes químicos a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância e constantes no anexo 11. Pronto, final. Ponto 1. Ponto 1 ali, ó. Nas atividades ou operações na qual os trabalhadores ficam expostos aos agentes químicos, a caracterização da insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância e constantes no anexo 1. Aonde que fala aqui na norma que absorção pela pele dá direito adicional à insalubridade? Todos os valores fixos no quadro 1 da tabela são validos apenas para absorção pela via respiratória. Ok? Os limites são para via respiratórias. Vamos lá no item 5. Na coluna, a absorção também pela pele estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea. Aonde que fala no anexo 11 da NR15 que a porcaria do enquadramento é qualitativo na absorção pela pele? Sério, eu fico revoltado. Pelo amor de Deus. E como é que não dá conta de pulga e não um lado desse? Porque na hora que você pega lá o laudo dele, você tem que questionar ele. Aonde que fala, menciona no anexo 11 da NR15 que o pagamento de adicional de insalubridade é de forma qualitativa para aquelas substâncias que têm absorção pela pele? Absorção cutânea. Eu quero que me mostre. Não tem. O item 5 fala, se tem absorção cutânea, o trabalhador está sendo exposto por via cutânea, proteja o trabalhador. Aonde que fala é? Pague o adicional de insalubridade. Ou o adicional de insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa quando tem absorção cutânea. Aonde? Aonde? Top. Se vocês estão gostando, lembra de sentar o dedo nesse like aí para mim. Senta o dedo nesse like aí para mim. E se você está aqui e ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, pelo amor de Deus. Porque só assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui. E o mais engraçado, a gente tem milhares de visualizações por mês e mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas no canal. Pessoal, um grande abraço para vocês. Que você continue respirando bem por aí. Valeu, uma boa noite e até a próxima.